Pessoal, Bolsonaro ontem foi em dois podcasts na internet com audiência enorme, na Jovem Pan, que foi audiência não só na internet, mas também na televisão em geral, e no Ironberg Podcast, excelente isso, e foi na festa do peão de Barreto. Vamos ver porque isso foi uma coisa muito positiva ontem para Bolsonaro, essas notícias foram sugeridas por dois estados em uma moto, Peter Fio Dental e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembra, gente, eu estou evitando falar de política aqui no YouTube, esse vídeo é sobre política, mas é um vídeo rapidinho, só falando sobre o Bolsonaro e coisa e tal, não tem nada de mais. O grosso dos assuntos de política, inclusive assuntos que eu não posso conversar aqui no YouTube, porque existem controvérsias e coisa e tal, então eu tenho falado isso tudo, tenho juntado essas notícias todas de política num segmento só lá no Rumble, então eu faço lá o meu giro pela política no Rumble, que eu fico um vídeo grande, que eu falo todos os assuntos de política, inclusive tem um assunto polêmico sobre um estudo de Harvard, sobre determinado remédio, que eu não posso falar aqui no YouTube, porque eu não tenho segurança de falar isso e continuar com o meu canal, mas lá no Rumble eu falo e tenho umas informações muito interessantes sobre esse estudo, eu recomendo que você veja esse meu vídeo lá, falo também sobre a colinha do Lula no Jornal Nacional, né? Que coisa aquilo, que coisa feia. É diferente do Bolsonaro, que era só truque de imagem, não a do Lula, era cola de verdade mesmo. Dá uma olhada lá no nosso vídeo do giro pela notícia, o link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Mas bom, vamos falar sobre o que aconteceu ontem. Primeiro que Bolsonaro teve a maior audiência do YouTube na área de política que eu tenho notícia. Lembra quando o Lula foi no PodPá, que teve 292 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo? O pessoal fez uma festa e coisa e tal. Bolsonaro depois foi no Flow, chegou a 580 mil pessoas ao mesmo tempo. E agora, na Jovem Pan, ele teve 580 só no canal do Pânico, que foi o programa que ele foi lá dar entrevista. Mas aí, a Jovem Pan News, que é a emissora da Jovem Pan de notícias, que também estava retransmitindo essa entrevista, teve mais 150. Então, no total, deu aqui uns 650 mil pessoas ao mesmo tempo. O Flow atingiu 580 mil. No Caratapa do Rica Peroni, chegou 450 mil. E aí, no Pânico, juntando os 550 mil que tinha no Pânico, mais os 150 mil que tinha lá na Jovem Pan News, deu mais de 600 mil, quase 700 mil pessoas assistindo ao vivo o Bolsonaro no YouTube. Sem dúvida alguma, uma audiência fantástica. E não foi só isso, tá? Porque, lembra, essa entrevista da Jovem Pan, ela passou na rádio, né? A Jovem Pan é conhecida como uma rádio aí muito, muito ouvida em muitos lugares. E tem uma grande rede de emissoras, de retransmissoras, que passou essa entrevista na íntegra, né? Então, teve uma audiência enorme no Brasil todo. E não foi só isso. Também tem a televisão da Jovem Pan, que é a Jovem Pan News, que é uma TV a cabo que concorre com a Globo News e coisa e tal. E durante a entrevista bateu 1,5 ponto percentual do Ibope, o que é pra rede de televisão é muito bom isso, pra TV a cabo é muito bom. Superou a Globo News no horário, diga-se de passagem, né? A Globo News, que é a grande bambambam da TV a cabo, a Jovem Pan, durante a entrevista superou ela. Então, realmente uma coisa fantástica, né? O que eu falo, a grande vantagem do Flow é justamente que ele atraiu um monte de gente que não é da bolha bolsonarista. Ele falou pra um monte de gente de fora da bolha bolsonarista. Muito bom isso. E na Jovem Pan, a Jovem Pan você pode dizer, ah, ela também já tem uma tendência a Bolsonaro, né? Já tem uma certa coincidência de públicos da Jovem Pan e do pessoal bolsonarista. Mas se você considerar a quantidade de gente que estava assistindo isso daí, certamente isso furou a bolha. Ainda mais considerando televisão a cabo, considerando rádio. Então, certamente foi uma entrevista que teve um alcance muito bom. O Bolsonaro foi muito bem, muito tranquilo. Fizeram perguntas difíceis pra ele, mas ele não tem nada. Ele responde tudo, não tem problema nenhum. Enfim, chegou a um público muito grande essa entrevista aí do Bolsonaro na Jovem Pan. Eu tenho certeza que isso ajudou bastante, né? E olha só, olha como é que estava a saída da Jovem Pan lá no centro de São Paulo. O pessoal foi espontaneamente encontrar o Bolsonaro lá. Isso aqui é no centro de São Paulo, onde ficam os estúdios da Jovem Pan. Um monte de gente encontrando o cara. Chegou a ser difícil do pessoal conseguir sair dali, porque uma multidão enorme. Não foi nada planejado, ninguém combinou de encontrar lá. Foi realmente uma coisa espontânea. Como, aliás, aconteceu com o Flow também, né? Vocês lembram? A gente mostrou aqui também no vídeo. Quando ele saiu do Flow, tinha um monte de gente esperando ele lá de fora. Mesmo sendo um lugar, assim, relativamente afastado lá em São Paulo, né? Enfim, muito bacana isso. E não parou aí, né? Depois dessa entrevista no Pânico, ele foi ao Ironberg Podcast. Que é um podcast focado no pessoal que faz, que malha, né? Que vai em academia e coisa e tal. E foi muito bem recebido lá também. E lá, de novo, chegou a ter mais de 300 mil pessoas simultâneas assistindo o podcast o segundo do dia que ele estava fazendo, né? E aqui o pessoal do UOL, lógico, o pessoal do UOL não gosta do Bolsonaro, o pessoal de esquerda. Aí estão dando aquela criticada, não porque ele foi lá pra ouvir a palavra do Whey Protein, porque os caras falaram de Whey Protein o tempo todo. Cara, é isso aí. Os caras têm um patrocínio. Se deram bem, ganharam dinheiro com o patrocínio deles. Excelente do ponto de vista comercial pra eles. Não tem nada de errado. Todo mundo saiu ganhando ali. Bolsonaro ganhou porque falou pra um público que é um público muito importante de atingir neste momento. Lembra? Aquilo que eu falo pra vocês. O pessoal que se interessa por política, você que assiste o meu canal, geralmente é uma pessoa que já se interessa por política. Então você já decidiu o seu voto. Ou você vai votar no Bolsonaro, ou vai votar no Lula, ou no Ciro, ou na Tebet, sei lá. Mas as pessoas que estão interessadas em política, que estudam política, que acompanham política, já têm o voto definido. Não adianta falar pra essas pessoas, porque essas pessoas já estão com o voto definido, não vão mudar mais de voto até a eleição. O que você tem que atingir é justamente... Bolsonaro tem que falar pras pessoas que não se interessam por política. E daí, esse tipo de podcast, às vezes, é até melhor do que o da Jovem Pan. Por quê? Embora tenha tido uma audiência um pouco menor, porque, no final das contas, ele tá falando pra um público, que é o público de academia, que é um público grande. Tem muita gente no Brasil que gosta de academia, que é atletas e coisa e tal. Então tem um público enorme ali e muitos deles não se interessam por política. Estão acostumados a assistir o Ironberg podcast por questão de nutrição, de exercício, enfim, de uma série de coisas ali que é ligada ao interesse deles. Então, ouviram Bolsonaro. É uma oportunidade muito boa, porque, como a gente sabe, a imprensa tradicional acaba pintando uma cara terrível do Bolsonaro, como um monstro, que não sei o que lá. E quando a pessoa simplesmente vê o Bolsonaro falar ali, falando as coisas ali, contando as histórias todas, a coisa desmistifica, né? O cara fica muito mais humano, ele começa a ganhar votos nesse pessoal que não se interessa por política. Então isso é muito importante. Essa entrevista dele lá pro Dr. Paulo Muzi e pro Cariani, né? E aqui o pessoal do UOL fala que foi horrível a entrevista e não sei o que lá. Olha só, primeira coisa, né? Já era a segunda entrevista do dia. Cara, a entrevista é cansativa. Eu não sei se vocês sabem disso, porque você fica num esforço mental ali, né? Você tem que responder perguntas, você não sabe o que o cara vai perguntar. Por mais que o pessoal do Pânico tenha deixado o jogo tranquilo, sem nenhuma... não tenha sido agressivo, como, por exemplo, o pessoal do Jornal Nacional, no final das contas é uma questão de... você fica ansioso ali, né? Então, assim, duas entrevistas no dia é uma coisa complicada. E eu acho mais engraçado aqui o que mostra, o que entrega ao pessoal do UOL aqui como chateadinhos, com a coisa toda, e daí você vê que isso ajudou o Bolsonaro de fato, né? Eles falando aqui não porque o presidente passou a falar ao coração dos donos de academia quando decidiu que eles deveriam permanecer abertos no auge da pandemia, que ceifava vidas de um vírus de transmissão. Eles só esqueceram de avisar que esse vírus que ceifava vidas ceifava menos vidas do pessoal que é atleta, que pratica academia. Então, na verdade, fechar a academia, não sei se foi uma ideia tão boa assim não, tá? Acabou, no final das contas, os governadores todos fechando as academias e o pessoal ficou sem treinar e pode ser que isso tenha prejudicado ao invés de ter ajudado alguma coisa no final das contas. É mais um caso aqui que Bolsonaro tinha razão na medida, o que devia ter sido feito é o que Bolsonaro queria, devia ter deixado as academias abertas durante a pandemia, até porque, lembra, se você tá com medo do vírus, se você tava com medo desse vírus, era só não ir na academia, pô. Você acha que a academia vai te contaminar? Então não vai, pô. Ninguém é obrigado a ir na academia, você vai se você quiser. Enfim, mais uma... Só mostra como o pessoal da esquerda tá chateado com isso, né? E aquilo que eu falei é um público muito grande, um público que nem todo mundo é bolsonarista, é interessado em política, e muita gente acabou tendo contato com Bolsonaro, o que é uma coisa muito positiva, né? E é engraçado como eles omitiram dizer que o Muzi é médico, né? Não falam. Paulo Muzi, influencer Paulo Muzi. Ah, não, falou aqui. É médico e também influencer Paulo Muzi. Mas evitaram mencionar muito isso justamente porque é a coisa mais curiosa do mundo, né? Esse pessoal adora dizer que Bolsonaro errou tudo na pandemia. Mas sabe quem não diz que ele errou tudo na pandemia? Os médicos, cara. É curioso isso, né? Eu falo mais sobre isso no meu vídeo lá do Rumble de hoje. Não posso falar muito aqui. Mas é curioso como o pessoal não consegue achar médicos pra criticar Bolsonaro nas atitudes dele da pandemia. Acham biólogos, professor de federal, acham um monte. Mas médico mesmo, não tem nenhum criticando ele, não. Enfim. E aí falam também sobre zerar o imposto do Whey Protein e coisa e tal, né? Falam como se fosse um pessoal assim. Não, só estão interessados nisso, sendo que a redução de impostos, você sabe, foi sobre um monte de coisa. Não foi só sobre o Whey Protein, mas é lógico, a imprensa tenta jogar isso de uma forma ruim, né? Normal, padrão de Bolsonaro. Padrão da imprensa nacional com Bolsonaro. E aqui a chegada dele lá também na academia. Olha só, um monte de gente foi esperar o cara. Essa academia fica em São Caetano do Sul, que é uma cidade da grande São Paulo, né? E olha só, tava até difícil do Bolsonaro conseguir chegar lá na academia, de tanta gente que tava na frente. E de novo, foi espontâneo. Não foi ninguém combinado de, ah, não, vamos lá assistir o negócio. O pessoal sabia que haveria a live, mas nem sabia o que seria ali naquele lugar ali da academia, né? Muito bacana o estúdio deles lá. Eu não conhecia o estúdio dos caras. Realmente muito legal, né? Com a academia aparecendo ao fundo e o estúdio lá em cima, eles gravando e coisa e tal. Muito bacana. E aí, pra terminar o dia, Bolsonaro ainda foi a festa de peão em Barretos, né? A festa do peão lá em Barretos, que é uma festa muito tradicional, muito cheia, muita gente assiste lá. É uma festa realmente muito bacana, né? E já tá a Folha de São Paulo chorando aqui? Não, porque ele usou a arena como palanque e coisa e tal. Cara, é uma festa pública. Eu acho que o Lula podia ir lá também. Vai lá, Lula. Vai dar uma passadinha lá na festa do peão de Barretos. Vamos ver se o pessoal vai te elogiar ou vai te xingar de lá. É só ir lá, cara. Não tem problema. Eu tenho certeza que os organizadores não vão te proibir de subir lá na arena e você pode falar o que você quiser. Não tem problema nenhum. Enfim, não preciso dizer pra vocês que, olha só aqui, Bolsonaro chegando lá na festa em Barretos, cheio de gente esperando ele pra chegar, pra entrar lá na festa. E aqui, ele, lá na arena, o pessoal gritando... Deixa eu ligar aqui. O pessoal lá na festa de Barretos também, o pessoal gritando mito lá do Bolsonaro e coisa e tal. Olha que bacana, né? Muito bem recebido. Vai lá, Lula. Quem sabe você vai ser bem recebido assim? Eu recomendo que você vá. Vai ser muito legal. Vai ser muito divertido. Enfim, terminou essa história toda aqui. Mais um lugar. Aqui também é um lugar que o Bolsonaro já se dá muito bem, que é o pessoal mais do interior de São Paulo. Ele já tem uma popularidade muito grande, mas, de novo, é uma outra coisa, uma outra interseção, um outro público que ele tá pegando aí também, que não é o público interessado em política necessariamente. Quem vai nesse tipo de festa, vocês sabem, o pessoal vai pra se divertir mesmo. É uma grande festa, né? Vai pra queirar, vai sair, vai assistir o rodeio e coisa e tal. Aliás, ele também subiu no cavalo lá, olha só. O cara tem saúde, eu vou te falar um negócio, cara. Pra aguentar três coisas assim, dois podcasts e mais a festa lá e andar a cavalo e coisa e tal. Não, e hoje cedo o cara já tá aqui, ó. Já tá em Vitória da Conquista na Bahia, fazendo carreata. Isso aqui é um entendo. Já tá com ele fazendo carreata aqui, lá em Vitória da Conquista na Bahia também. Tem que ter saúde, meu amigo. Eu não vou te enganar, não. Isso não é leve, não, né? Enfim, acho que o Bolsonaro fez uma coisa muito positiva. Foi um alcance muito grande que ele teve aí nessa grande corrida dele, né? E outra boa notícia que a gente teve ontem também. Todo mundo sabe que o Piquet apoia Bolsonaro. Ele já falou isso abertamente. Não é à toa que a imprensa tenta cancelar ele por besteiras aleatórias. E quem também declarou apoio a Bolsonaro foi o Emerson Fittipaldi. Ou seja, 100% das pessoas relevantes para o automobilismo no Brasil estão do lado de Bolsonaro. Isso aí, então, você notaria também, tá? Não vem com esse papo, não. Que Deus abençoe Bolsonaro. Deus abençoe o Brasil. Muito bom, Emerson. E é isso aí, galera. O cara foi bem. Não esquece de ver o nosso vídeo lá no Rumble agora, que tem muita informação sobre política lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.